Bela areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha Bela areia, água de coco, beira do mar Bela areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha Bela areia, água de coco Vamos amor, vamos puxar a beira do mar Vamos pra onde? Sendo mais calor e ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu agora, eu e você Vamos pra onde? Tudo pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Mil ideias, uma história de amor e o assunto é Bela areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha Bela areia, água de coco, beira do mar Bela areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha Bela areia, água de coco Vamos amor, vamos puxar a beira do mar Vamos pra onde? Sendo mais calor e ninguém pode nos achar